Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série de Rexiforce para PSP E agora vamos para o dormitório onde a Cecilia Dora para pegar as coisas dela Mas primeiro vamos voltar nos túmulos ali que eu me esqueci de um negócio Quer dizer, eu me esqueci de dois itens Acho que aqui tem outro, em algum lugar aqui Leaf Grass Aqui tinha o Sunflower que eu peguei no vídeo anterior E bem aqui tem Holy Water Pronto Aí agora Vamos para o Descer um andar Vou instalar as escadas para descer E para essa parte direita da biblioteca Aqui ó, aqui não dava para passar por causa do evento, mas agora dá Pronto, aqui na biblioteca tem algumas coisas Aqui tem a receita, Blazer Recipe Que a gente vai poder usar mais tarde E aqui um baú com dois Cracket Rings Aqui creio que não tem mais nada Aí a gente vai para a esquerda do Cleric Broome E segue para o norte Que é ali em cima Ah não Tem que entrar no Cleric 1 primeiro Aqui dentro tem a alavanca para abrir aquela porta Aqui por aqui acho que tem item Sim Really herbs E aqui Será que tem uma coisa aqui Não Cecília pegou sua bolsa Uau, você tem menos coisas do que eu pensei Sim Eu não estava certo do que trazer Então decidi pegar leve Oh Eu quase esqueci De qualquer forma sua mesa é realmente bagunçada Está tudo bem Eu sei exatamente onde tudo está Hum Oh, aqui está Vê O que é isso? Hum É como um amuleto eu acho Quando minha mãe se tornou uma clériga em tempo entregal E ficou No castelo Ravena Ela deixou isso para trás Realmente Tem um formato incomum Mas é bonita Eu não sabia que você tinha algo assim Bem Foi antes de eu encontrar você É por isso É realmente importante para mim Bem Estou levando tudo agora Nós devemos provavelmente ir para a sala principal agora Embora eu me sinta meio relutante Aí aqui está a alavan que abre aquela passagem Que eu vejo lá na esquerda Aí aqui se não me engano não tem alguma coisa não Ou é aqui Aqui Green Lapse A gente fala que esse clérigo é aqui E ele dá o Clérigo Hatch Esse aqui é o início daquela quest de troca de itens Eu vou achar quem queira esse Clérigo Hatch Aí a pessoa vai dar outro item Aí eu acho a pessoa para outro item E assim por diante Aí aqui agora eu vou na passagem ali da esquerda Que eu fui e não estava aberto Mas agora está porque eu puxei a alavanca Aí aqui tem um baú com element wheel E uma alavanca que serve para drenar uma água lá fora Mas eu ainda não fui lá fora Mas vocês vão ver Acho que não tem mais nada para eu preenar aqui Então eu vou para Para o Main Hall Sala principal Main Hall E por aqui Aqui no segundo banco Aqui tem um Hollywater E vamos falar com a irmã Helda Vocês parecem preparados Sim Pela maior parte pelo menos Rafael Por favor cuide de Cecília E por favor Preste minhas condolências ao mestre Gardner e Lufina Sim irmã Helda Você pode contar comigo Também por favor leve isto Sweet Ray E o Eternovo Infelizmente isso é tudo que eu posso fazer Mas eu sei que Virá ser útil Muito obrigado Bem então Bem então vocês devem seguir o seu caminho Vocês Nós podemos chegar a Nerval Por viajar Por passar na estrada mid É um caminho longo Então é melhor nós começarmos Bem então Que a Santa Balfina Proteja vocês em sua jornada Aí detrás da irmã Tem Lily Herbs E pronto Agora a gente vai voltar pro B1 Pra fazermos a primeira Quest A gente fala com o clérigo que está aqui Resumidamente ele vai Estar patrulhando o subsolo E vir um monstro lá E a gente vai ter que derrotar eles Basicamente é isso Aí as quests que a gente Ganha ao falar com os NPCs Fiquem logo Aí você fica por dentro Do que tem que fazer Então os monstros estão no subsolo aqui Vai estar indicado no mapa Está ali Lá pra extrema direita Aqui Enfrentar Vamos enfrentar São 5 money Mas eles são fácil de derrotar Com o Green Blade Dá pra acertar 3 de uma vez É uma missão conhecida Quest na campanha de Blue Levante Mas essa aqui é bem mais fácil Derrotados Aí a gente volta pra onde o clérigo está E recebemos a recompensa Sanoken Sanoken é o set que cura o HP dos aliados Aí como eu fiz a missão A missão sumiu A quest Pronto Agora sim a gente vai pra fora Do templo Se bem que a gente vai voltar aqui Pra outra quest Já já Vamos lá Mas primeiro vamos sair lá Aí aqui a direita Tem um item escondido Mr. Toe Toe Não sei como é que se diz E lá na extrema esquerda Vai ter O NPC que a gente dá O cleric hatch Esse aqui No lugar do cleric hatch Em troca Ela vai dar Short pencil Aí a gente vai ter que descobrir Pra que entregar Esse short pencil Aqui também tem A gente escondida Sunflower Agora eu vou mais pro sul Pra chegar na praça Aí por aqui Vejamos Essa banca de cima Tem alguma coisa Um Fresh Recipe E na direita Também tem Se não me engano O Better Wait Aí aqui a alavanca Que eu disse que secou a água Foi secou a água Que estava aqui Então vamos entrar E essa passagem Dá acesso àqueles baús Que não dava pra pegar Aí é só seguir adiante Aí é só seguir adiante Aqui tem o Warrior Wings E sobre esse baú aqui Que eu não sabia Na campanha do Levit O conteúdo dele Depende do O item que você vai pegar Depende do Alinhamento que você tiver Na balança Se ela estiver do lado Da criação Você pega um item Se tiver na destruição Outro E se tiver o neutro Vai Vai ser outro item Eu não vou pegar Esses baús agora Porque Eles vão me ajudar Justamente a saber Se O personagem Está indo lá Da criação Da destruição Pra eu poder fazer Os finais Saber melhor Se está do jeito Que precisa ser Então esses baús Eu vou deixar Por último Então eu vou sair Realmente Essa Desse baú Eu não sabia Que infelizmente Não tem uma forma Assim Gráfica De mostrar Em qualquer lugar Qual a da balança Está pendendo A não ser Quando termina Uma fase Ou capítulo Ou justamente Sabendo quais Os itens Que você pega No baú E E Como é que eu digo Pegar os itens Que estão naquele baú E Já que você sabe Qual item É com cada Cada lado da balança Aí você sabe O lado da balança Que está Aí agora A gente fala Com essa menina Ela está Preocupada Com a avó dela Que está dentro Do templo É mais uma quest Aí a gente A gente vai voltar No templo Para poder Pegar ela Entregar A avó dela Para ela Aí a gente Desce e andar Outra vez Aí a avó Puxar Puxar a alavanca Para a água Outra vez Surgir mais água Não Nessa aqui Não A alavanca da esquerda É Aqui mesmo Tá aqui Exatamente ela A gente vai levar ela Pronto Agora a gente volta A falar com a NPC Da quest E aí A quest Vai ser completada Vamos lá Saindo do templo Outra vez Aí eu mexi Na alavanca A água Aqui embaixo Opa Primeiro Vou falar com a menina E pronto Quest Completada 3 Mr.Toro Sumiu Exatamente Quest Completada Aí aqui embaixo A água Está de volta Nela Você pode pegar A Holy Water Aqui na esquerda Que pega Holy Water E é um ponto De colheita Você enfrenta Cinco batalhas De volta aqui Caso você Queira mais Aí agora A gente sai E vamos Para o nosso destino Que é a estrada Meet Aí bem aqui Tem um tronco Ah não Tem um tronco Você está E está Muito rápido Oh Eu me desculpe Mas nós realmente Precisamos A rápida Então Leia É Não É muito Far Eu Eu acho Cece É apenas Muito Lá Oh Shush Você tem É fácil Você está Riding Estou meando de meu lado, você é louco. Isso realmente é difícil. Por que eu não tenho um velho mais velho companheiro? Você disse algo? Não, nada! Só falando comigo! Oh, não! O que é isso agora? Ei! O que é isso? Nossa! O que foi aquilo? Foi o tal do precipício negro que eles falam. Aqui tem Ash Lumber. Vamos ver onde acho mais itens. Tentar umas batalhas, claro. Só que eu vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito grande. Aqui tem a Infossicide, mas vou explorar a área direita primeiro. Explorar a área direita primeiro. É, porque tem um baú. Baroque é Ashlander Aqui não tem nada Vamos encontrar um monstro desse Force Sight aqui Para poder recuperar alguns pontos Eu vou mostrar o que eu posso fazer Angélico 1 O que eu posso fazer? Aps O Aps 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 Vou usar o Angelic Bean Vou colocar isso aqui Vou usar o Air Render E os dois aumentaram de nível De todo jeito de recuperar o HP e o RP Por causa do Force Sight Mas beleza Aqui também tem Ash Longer Agora eu vou pra cá Aprende de surpresa O Silver Blade é bom pra acertar mais dos inimigos ao mesmo tempo Agora é o que eu estou falando Aí acelera bem muito as batalhas E aqui Tem nada pelo jeito É realmente Nada O negro O negro Se vocês não botarem as batalhas Não vai ficar não vendo nada Não vai ficar não Não vai ficar não Não vai ficar não Agora é o que eu estou falando Uma ponte As batalhas Aqui outro ponto de colher Se não me engano Exatamente Bistotou Um 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 Do Um 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 o mapa, realmente ta bem fácil, aqui mais um baú com Sunflower, de acordo com o mapa é só ir para um lote no save point, mas eu vou voltar no ForceSite para recuperar os pontos, ta precisando, agora sim vou até o save point, passando o save point, mas eu não vou salvar, vou entrar aqui o negócio roxo, que é o tal do precipício negro, se não me engano, o que é isto? Isto é o precipício negro? O precipício negro? Sim, vocês não viram de tão longe? Sabe, a parede da escuridão é que faz uma torre na beirada do mundo, é cercado com alguma força negra, mas supostamente há um lugar no alto que está cheio de aura divina, é dito que este lugar é um santuário onde os deuses vivem, o mestre uma vez me levou para o precipício para ver de perto, e é desse jeito, por que ele está aqui? O que nós vamos fazer? Nós não podemos seguir em frente, mas o altar de Nervéu onde o mestre está esperando por nós é por aqui, nós passamos por este lugar no nosso caminho para o templo, mas não havia nada aqui, verdade? Eu acho que não sou a única que está perdido. Ei, não chegue perto daí! O que? Está vindo Cecília? Isso aqui não chega a ser um boss não, mas... É, precisa de um certo cuidado. Ei, isso hurt! Pobre blade acho que não é para usar, não é aqui mesmo. Vou usar um angelic cubinho pelo diabo, pelo diabo, diabo. É muito tarde para desculpas! Angelic fiend! Agora é isso que eu estou falando! É dito que quando as coisas vivas chegam... Dizem que quando as coisas vivas ficam envenenadas pela força do precipício negro, elas se tornam monstros. Aquele agora foi apenas um deles, então se você não sair daí rapidamente... O que? O miasma de repente ficou mais denso? O que? O que está vindo? O que? O que está vindo? O que está vindo? O que está vindo? Cecília! Ela não poderia ter ido lá, poderia? O que está vindo? Ei, você está bem? Você está vindo? Isso dói! Ufa! Estava tão preocupado! Estou feliz que vocês estão bem! Eu não acho que não há nada errado conosco! O que? O que você está falando? Todas as coisas vivas que ficam envenenadas pelo precipício negro se tornam monstros! Nós estamos no precipício negro, mas nós todos parecemos estar bem! Talvez seja apenas uma superstição? Eu não acho que seja! Então no caso, onde nós estamos? O ar aqui é realmente mal cheiroso? Não vamos ficar aqui muito tempo! Mais tempo do que nós temos que ficar! Sim, nós precisamos achar um caminho para sair! Nós temos que voltar para o mestre o mais rápido que pudermos! Mas como? Não se preocupe! Vocês podem sempre confiar na minha intuição em situações como essa! Eu levarei vocês direto à saída! Sua intuição? E nós devemos confiar nisso? Haha! Olha quem está falando! Vem! Vamos! Ei! Não me chame desse jeito! Por que não? Isso é o que você é agora! Ei! Espere! Por que? Por que? Esta garota é a dama do cajado! Ela tem tanto trabalho a fazer! E ainda ela não tem nenhum senso de urgência! Eu acho que é inútil reclamar! Eu vou ter que dar o meu melhor! E estamos no Precipício Negro! Fim de Corridor! Aqui! Mais outra Save Ponte! E esta pedra para verificar! O que é isso? Parece muito suspeito! Parece uma grande rocha para mim! Eu não acho que seja! Por que não? Eu disse a você! Minha intuição! Uau, Halu! Você notou que você... Eu não tinha notado que você poderia ser tão útil! Ei! Quem você pensa que eu sou? Eu não sou só o mascote, sabia? Eles desapareceram! Halu! Nós nem mesmo sabemos o que está escrito aí! Não é a minha culpa! Não há força e o bastante! Pelo menos eu acho que não há! Vamos pôr mais um pouco de força nele! As palavras devem voltar em pouco tempo! Hum? E agora você pode apertar quadrado para usar o força de campo! Porque está no New Game! Não explicou! Mas agora é possível fazer essa função! Aqui está o misterioso tablete de pedra! Talvez as palavras reapareceram assim! Se dá a ela de uma força! Pronto! As forças divinas são herdadas por pessoas! Forças das divindades são herdadas por pessoas! E são divididas em três aspectos! O Lótus Carmesim conduzido por Argente! Checa a luz de pérola! O aspecto da luz de pérola! Conduzido por Palpino! O aspecto do fogo ceruleano! Conduzido por Ionada! Checa o aspecto do Lótus Carmesim! E o aspecto das asas pérola! Checa o fogo ceruleano! Somente quando você entender as forças e fraquedas do Lótus Carmesim! A chama seruleano e a luz de pérola! Você será conduzido a lança do julgamento que separa o Bird! Na verdade você não precisa ver toda a explicação! Basta ver essa parte do texto! E ver que o vermelho é depois do azul! E o azul é depois do branco! E depois do branco é o vermelho! E aí você vai usar esse esquema para passar pelos portais que tem por aqui! E se fosse scan é justamente para descobrir onde tem entes escondidos! Aqui tem inimigos! Aí o primeiro é o vermelho né! Opa! Tem inimigos! O filho pede surpresa! Aí quando você apertar quadrado e... E surgiu um ponto de exclamação é porque verificou... Identificou um item escondido no final! Vamos ver onde é que eu acho alguém! Aqui não tem! Ali no norte com certeza tem para exemplificar! O que é que eu acho! Aqui você aperta quadrado! Aí lá em cima! Aí vai até onde surgiu o ponto de exclamação verde! Verifique! E pegue o item! Dois glue lápis! Pronto! Pronto! Agora aqui a gente começa pelo portal vermelho! Depois o portal vermelho é o azul! Primeiro vamos derrotar o vermelho nele! Como aqui? Vai se não tem o ponto aqui! Deve aumentar logo esse logo! Vai aumentar de nível Existem outros portais como o amarelo e o rosa que a gente vai ver mais pra frente Que você pode pegar Mas caso você é a ordem daquelas três cores que eu falei Você vai voltar pro começo Cecília aumentou o nível agora E aí E aí E aí Mais outros lobos. Vejamos se aqui não tem nada. Não tem. Aqui é o outro portal amarelo. Aqui tem um item expandido. Primeiro derrotar esse inimigo. Pega no máximo 3 jogadores. Mas os inimigos tem que estar um do lado do outro. Aqui a ferro quadrada tem um baú expandido. Baú com vitória de porta. E agora a gente vai pro portal azul. Mas a gente vai pegar o amarelo. Se pegasse qualquer um daqueles outros eu ia voltar pro começo. Agora eu pego o azul. Depois da batalha. Depois do azul é o branco. Eu sigo na hierarquia das cores. Acabou um porto RP. Agora isso é o que eu estou falando. Mas aí tem outro porto amarelo ali. Já está logo esse inimigo. Então vamos pegar o portal. E a gente vai pegar o portal. E a gente vai pegar o portal. E a gente vai pegar o portal. Não tem nada. Vamos pegar o portal. Então. Aí esse portal leva. Parece um portal rosa. Esse portal rosa. Só é ativado se você estiver no New Game Plus. Na primeira jogada ele não está. Aí ele leva um baú com. Peace mantle. Descimento. Eu não sei pra que isso serve. Mas pela descrição. Eu acho que. Diminui a taxa de. É. Pra evitar alguma coisa. Relacionar as batalhas. Mas se for isso. Eu não vou querer equipar não. Agora qual era o portal mesmo que eu não esqueci. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho branco. Hoje nós começamos. Acho que nós voltamos. Eu sabe a escrita que ela é estranha. Nós devemos ler de novo. Porque. De tanta coisa paralela que eu fiz. Eu me esqueci da hora que eu estava. De tanta coisa paralela que eu fiz. Eu me esqueci da hora que eu estava. Vermelho. Tem alguma coisa que eu est censura oferecer. Tem alguma coisa que eu estava falando mais offensiva. Em debrief no um �ожino. É. Can't stop me! Branco Vermelho Chauro Azul Ah só tem um azul aqui mesmo Vou tomar aqui, pelo jeito não Azul E o branco Pronto, único canão Aí ali vamos para outro lugar Para o lance do julgamento que tinha mencionado Só que eu vou salvar e encerrar o vídeo por hoje Que já deu um tempo bom Então é isso povo Se você gostou desse vídeo deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal caso goste do conteúdo dele Pois bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima Tchau Tchau